Salve, eletroaddicts! Hoje a gente vai falar um pouquinho a diferença entre o teste ergométrico simples e o ergospirométrico. O teste ergométrico simples, a gente coloca o paciente na esteira, leva o paciente à exaustão, avalia o eletro e vê se há algum tipo de provável isquemia que você detecta através das mudanças eletrocardiográficas. Além disso, você monitora a pressão arterial do paciente durante o esforço e mensura a capacidade aeróbica através da distância percorrida e da velocidade atingida, a mensuração. Já o teste cardiopulmonar é um teste mais completo, ele tem dois limiares, o primeiro limiar é o primeiro momento onde o ácido lático começa a ser produzido pelo músculo e o segundo limiar o momento onde o ácido lático junto com o ácido carbônico que é produzido ou retido através da expiração ou da inspiração ou da frequência respiratória ou do volume respiratório, onde o pulmão não consegue mais lavar a acidose causada pelo ilmicabornato. Então, o teste ergométrico é um exame excepcional para pessoas descondicionadas que precisam perder essencialmente gordura. É um exame espetacular para um atleta que precisa melhorar seu rendimento, sua capacidade aeróbica, porque a prescrição de exercício vai ser feita a partir do metabolismo específico do paciente e o teste ergoespirométrico também consegue ver parâmetros ventilatórios, como broncoespasmo induzido pelo esforço, capacidade inspiratória, que são pessoas que podem ter doenças pulmonares e que durante o esforço pode acontecer tanto o broncoespasmo quanto a hiperinsuflação. Ok? Um abraço, até mais!